A nossa confissão de fé, no seu capítulo 1º, escrevendo sobre as sagradas escrituras, nos dizem todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas indispensáveis à sua glória, à salvação, à fé, à vida do ser humano, ou está expressamente na escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, a qual em tempo algum se acrescentará nada, seja por novas revelações do Espírito, seja por tradições humanas. Não obstante, nós reconhecemos ser indispensável a iluminação interior do Espírito Santo para o salvífico discernimento de trás coisas como se encontram reveladas na palavra. E que há certas circunstâncias concernentes ao culto divino, ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e da prudência cristã, segundo as regras da palavra, as quais precisam e devem ser sempre observadas. É firmado nessa convicção, daquilo que cremos, que eu gostaria de convidá-los para que juntos pudéssemos ler o texto das Sagradas Escrituras, que você possa tê-lo à mão, durante a nossa reflexão desta manhã, pela qual nós iniciamos esta série, da igreja que queremos ser. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos fazer juntos a leitura das Sagradas Escrituras. Vamos ler juntos? Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor, que Ele assim nos edifique através dela. Amém? Nós iniciamos nesta manhã, e assim caminharemos até o último domingo deste mês, refletindo sobre a igreja que nós queremos ser. Que igreja você gostaria de ser? Muitas pessoas têm a visão de pertencer a uma igreja no sentido de ser membro de uma igreja. Outros dizem que nem isso é necessário, é importante apenas frequentar uma igreja. O que significa ser igreja do Senhor Jesus? O que significa este pertencimento? O que significa ser realmente, na perspectiva não nossa, mas do Senhor Jesus, parte do corpo vivo dele, como foi expresso na carta de Paulo, onde ele nos diz que a igreja é este corpo vivo do Senhor Jesus. Eu fico sempre pensando, quando eu reflito, a partir da igreja, do que é ser igreja, o que a igreja seria se todos fossem como eu sou. Não pela minha excelência, não pelas minhas virtudes, mas pelas minhas deficiências, ela é do Senhor. Bendito seja o Senhor por isso. E ele nos dá o privilégio de sermos parte de tudo isso. E nessa manhã, gostaríamos de iniciar esta reflexão, e se você está nos acompanhando pelas mídias, você vai ter esse material também disponível para poder retransmitir, compartilhar com outros, nos cultos, tanto da manhã como da noite. Gostaríamos de convidar você para estar hoje à noite aqui conosco também, e também no Campus Tamboré. As reflexões serão sempre diferentes, como já tem sido há algum tempo, mas você vai também tê-las disponível na rede social durante a semana, para que você possa ouvi-las, se impedido for de estar presente. Mas iniciamos nesta manhã com uma igreja que queremos ser a partir de uma visão de sermos uma igreja bíblica. Aguarde isso. Nós queremos ser uma igreja bíblica. E a Bíblia, entendida corretamente, é a base da nossa fé, é a autoridade final sobre tudo o que cremos, que afirmamos ser verdade. É a Bíblia que define essa nossa cosmovisão correta do mundo, daquilo que nos cerca, da nossa natureza caída, da perspectiva da nossa vida, do meio em que nós habitamos. É ela que orienta, que comanda a nossa forma de se comportar neste mundo em todos os seus aspectos. A Bíblia, por isso, está acima de tradições regionais, locais, grupais, acima das confissões que podem ser escritas, do tradicionalismo, dos sentimentos, dos usos e costumes, do psicologismo, ou de toda e qualquer outra forma de ismos, porque a Bíblia para nós é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela é sempre verdadeira, sempre confiável. É suficiente para nos guiar no meio de uma sociedade tão corrupta e pervertida, de um mundo tão distante de Deus. desenvolver em nós, em todos os aspectos, uma compreensão e uma visão de mundo através da qual nós possamos honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos visto, queridos, os efeitos de um fraco cristianismo pelo desconhecimento da palavra. pela má aplicação da palavra, pela má interpretação da palavra. O coração do homem, muitas vezes, à frente daquilo que a própria palavra diz. E enquanto o coração nosso não for liberto do amor por nós mesmos, por este ego inflamado na nossa vida, a ela estará cheia de pecados. Há pouco, alguém me mostrava um livro de Greg Kroeschel chamado Direção Divina e ele diz que uma das maneiras mais rápidas, preste atenção nisso, diz que de você esquecer Deus é você ser consumido pelo seu próprio ego. Nós estamos envoltos por nós mesmos, preocupados conosco mesmo, olhando apenas para nós mesmos, como nós se fôssemos o centro do universo. A vida não começa com você, a vida não tem o fim em você, ela começa em Deus, tem o seu fim em Deus, tem o seu propósito em Deus e tem o seu existir em Deus. Você faz parte deste projeto de Deus, muito particularmente, pessoalmente, cada um de nós, mas ela não começa e nem termina conosco. De acordo com Jesus, diz Greg Kroeschel, a vida não tem a ver só conosco. No entanto, tudo na nossa cultura tenta nos dizer que tem. Acontece que Deus quer simplesmente que as coisas aconteçam do jeito dEle. Eu não posso apenas ler, eu não posso apenas dizer que creio que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, se ela não é uma prática na minha vida, mesmo nos momentos mais difíceis, porque faço celebrá-la quando tudo nos vai bem, quando as coisas dão certo, quando as coisas funcionam, mas ela continua sendo a vontade soberana e perfeita, mesmo quando tudo não vai bem. Esses erros estão presentes de muitas formas nas nossas vidas e na vida da igreja e da nossa sociedade. Esses efeitos de um cristianismo raso, desta má interpretação e má leitura das Sagradas Escrituras, é por isso que vemos igrejas com pregações que não traduzem a verdade da palavra de Deus, são manipuláveis. Muitas vezes nós vemos crentes cujas vidas e práticas cotidianas não encontram respaldo na palavra de Deus. Uma vida de domingo, de templo e uma vida do cotidiano. Um linguajar dominical e um linguajar do cotidiano. uma expressão de fé quando juntos estamos celebrando e exaltando a Deus como fizemos há pouco e que faz transbordar o nosso coração, quebrantar o nosso espírito na presença do Senhor. E atitudes e postulações que são dissociadas da verdade da palavra de Deus, que faz da vida uma liturgia, que faz das nossas vidas uma prática, uma prática que faz da minha e da sua vida uma palavra de Deus que é lida pelo mundo descrente. Os seguidores de Cristo procuram ser bíblicos em resposta à oração de Jesus. seja feita, Senhor, a Tua vontade. É por isso que o Salmo 145, no verso 13, diz o Teu reino, Senhor Deus, é de todos os séculos, o Teu domínio subsiste por todas as gerações. E Ele, então, afirma o Senhor é fiel em todas as Suas palavras e santo em todas as Suas obras. Não existe mais nada importante do que conhecer este Deus da palavra e a palavra de Deus. Por que nós precisamos e por que nós, Igreja Presbiteriana de Alphaville, queremos ser uma igreja bíblica? Creio que o texto nos oferece essa resposta, porque as Escrituras são fonte de vida para o nosso coração. Você diz, o apóstolo Paulo, aquele jovem Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, daquilo que você foi inteirado, aquilo que você, desde a infância, foi ensinado e educado sobre as Sagradas Letras, porque elas houverão de tornar você sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Sabe por que, jovem Timóteo? Sabe por que a Igreja do Senhor Jesus? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Há uma história, eu diria, que vem sendo escrita em nós e que reflete esta fonte de vida para o nosso coração. Não é uma leitura estanque, não é uma leitura pontual, apenas é uma história, é um enredo que ganhou a forma da revelação bíblica conforme nós a temos. E nada precisa ser acrescentado a ela, diz a Escritura. Nada precisa ser tirada dela, nada precisa ser inventado para darmos respostas às situações do cotidiano no século XXI, no século XXX, no século XXX, sejam quantos existirem. Ele é a mesma ontem, hoje, será para sempre, porque Ele é assim. E Ele é a manifestação dessa palavra, e Ele é a própria palavra, a palavra que se fez gente e habitou entre nós. A palavra de Deus é inspirada por Ele, procede dEle, revela-o, e ler e meditar esta palavra que produz a fé no nosso Senhor, Jesus Cristo. Ela é inerrante, ela é infalível, ela não é moldável à cultura, simplesmente. Ela está muito além desta cultura, e ela deve ditar as normas a esta cultura, seja de que tempo for, de que ordem for, de que contexto for. Ela é palavra para todo ser humano, para todos os homens. A autoridade dela vem de Deus, é por isso que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ainda logo, na primeira carta a Timóteo, diz, fiel é a palavra, digna de toda e inteira aceitação. A Bíblia é, conforme mencionou Kant, o filósofo alemão, uma fonte inesgotável de toda a verdade. E ele acrescenta que ela é a maior benção que a humanidade pode experimentar. quando nós abrimos e lemos, e eu gosto disso, ela muda as nossas vidas. Nós temos um dos cursos ministrados pela Universidade da Família, que trata dos relacionamentos conjugais, e os outros como finanças, como hombridade, como mulher única, enfim, todos eles trabalham a leitura dos princípios, e a leitura do texto bíblico. Esta é uma sacada incrível. Porque a palavra lida, transforma, penetra, como uma espada de dois gumes. As nossas entranhas, ela fala por si mesmo, ela revela-o por si mesmo, ao Senhor Jesus, ao Deus, o nosso Pai, a presença doce do Espírito, que vai ministrar, que vai atingir-nos. Por isso, quando abrimos a Bíblia e lemos, ela muda as nossas vidas. Em outras palavras, nós abrimos a palavra e somos abertos pela palavra. As Escrituras são fonte de vida para o nosso coração. Mas também diz o texto que Deus nola deu com um fim específico. Toda Escritura, você pode ler comigo, Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para esse sino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há um propósito de Deus nessa revelação verbal através das Escrituras. Diz Paulo, ele quer nos ensinar a palavra que usualmente foi usada para se revestir de um sentido formal de ensino, sistemático de ensino. Eu gosto que nós temos tantas oportunidades hoje, tantas traduções da palavra de Deus. Nós temos Bíblia para os nossos bebês, para as nossas crianças nos primeiros passos, no início da leitura. Nós temos Bíblia para os nossos adolescentes, para os nossos teens, para os nossos jovens, para a mulher, para os homens, para os homens de negócio, para o cotidiano dos desafios que eles sofrem. Nós temos a Bíblia dos reformadores, nós temos Bíblias, Bíblias, Bíblias. Mas precisamos lê-la. Precisamos sistematicamente buscar o ensino delas. Nós precisamos ser diligentes em fazê-lo. Nós precisamos conhecê-la. Porque ela é lâmpada, diz o salmista, para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Nós podemos ler livros devocionais, tantos edificantes que temos, uma multiplicidade deles. Mas precisamos voltar ao texto sagrado. Precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos buscar a leitura da palavra de Deus no nosso cotidiano. Eu gosto desta frase de Martinho Lutero que diz, eu fiz uma aliança com Deus. Que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Eu estou satisfeito, diz Ele, com o dom das escrituras sagradas. Que me dão instrução abundante em tudo que eu preciso conhecer, tanto para esta vida como para que há de vir. Nós não precisamos, senão a instrução da palavra palavra de Deus. Por isso, a nossa submissão à autoridade do ensino das escrituras. Por isso, a nossa perspicácia em estar atentos ao ensino dela no púlpito. Por isso, os pais e mães ensinando aos seus filhos nas suas casas. Muitas vezes, nós nos preocupamos com a tarefa da escola. Muitas vezes, nós nos preocupamos em estabelecer limites para os joguinhos, para a televisão, para isso. mas nós não estabelecemos propósito para a leitura da palavra, para que eles aprendam desde cedo o amor à palavra de Deus, à prática da leitura da palavra de Deus, ao desejo como expressa o salmista no salmo primeiro, tendo prazer nesta palavra de Deus e meditar nela. Nós queremos prepará-los para uma vida adulta, para uma carreira profissional, mas que zelo temos tido para prepará-los, segundo Paulo, cita no texto que lemos, para a salvação em Jesus Cristo pelo conhecimento da palavra de Deus. Paulo diz também que além de ensinar, ela foi nos dada para nos repreender. A palavra no grego aparece somente aqui e curiosamente também no texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, quando ele fala sobre a fé como certeza e convicção, como clareza daquilo que nós sequer podemos ver, mas vemos pela fé. É um sentido de provar a evidência. Eu creio que quando a palavra nos ensina de provar e ver que o Senhor é bom, não é simplesmente quando eu quero coisas de Deus. Eu amo pensar naquilo que a palavra de Deus escreve que ele tem zelo pela sua palavra e pelo seu nome e pela sua palavra para fazê-la se cumprir. Esta é a parte de Deus. Ela é eficaz. Ela é eficaz. Essa palavra também indica uma convicção como de um criminoso diante de uma punição. as escrituras nos repreendem devido a nossa transgressão. Ela tem uma função corretiva, educativa, aplicável ao nosso cotidiano. Busque a palavra do Senhor, empenhe-se em conhecê-la. O Espírito Santo o fará lembrar de tudo que você tem lido, ouvido, visto da parte de Deus revelado nas escrituras. Ensinar, repreender. Ele diz ainda corrigir. Significa uma correção para o aprimoramento. As escrituras são o nosso manual de doutrina que nos conduz, que nos corrige, melhor dizendo, espiritualmente, para nós vivemos na presença do Senhor de uma maneira mais limpa, santa, como Ele deseja. Eu gosto da expressão de Mude quando Ele diz que a Bíblia manterá você longe do pecado ou o pecado manterá você longe da Bíblia. Simples assim. Ou, essa palavra e por ela, somos libertos do pecado, resistimos ao pecado para que ele se afaste de nós ou o nosso pecado nos afastará da palavra de Deus. O único motivo porque tantas pessoas são contra a Bíblia é porque elas sabem que a Bíblia é contra o que elas estão fazendo, o que elas são. Muitas pessoas não querem conhecer, ler, meditar, buscar, porque sabem que ela lhes apontará o caminho. Ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. a palavra no grego paideia significa educar as crianças, treinar, desde a mais tenra idade, disciplinar, instruir, ter um treinamento naquilo que é reto diante de Deus. Para nós, os crentes, praticar aquilo que é reto é aquilo que o Senhor deseja que façamos. É cultivar o caráter de Deus na nossa vida, o caráter moral de Cristo no nosso dia-a-dia. Isso vai duplicando a nossa moralidade de Deus Pai em nós, pois somente quando somos dotados dessa retidão é que podemos chegar à presença de Deus, nos aproximar da presença do Senhor. Um simples crente, meu irmão, com uma Bíblia na mão, enfrentando os desafios do nosso mundo, às vezes na roda de alguns amigos ou de trabalho, apenas com a Bíblia na mão e no coração, na mente, é capaz de manifestar que a maioria está errada. Muitas vezes somos intimidados por aquilo que nós cremos, nos omitimos, contemporizamos, flexibilizamos a verdade da palavra de Deus, intimidade pela circunstância. Faça e pratique a palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus ordena, não acrescente nada a ela, não contemporize com ela, os efeitos e a eficácia dela estão nas mãos simples e totalmente do Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Finalmente, o apóstolo diz que elas também nos capacitam para o serviço do reino. O termo aqui é perfeito, ele disse perfeitamente habilitado, no sentido de estar completo, de estar em bom estado, estar em boa forma, é um desejo permanente de entrega, de ser usado por Deus, de estar disponível para que o Senhor faça em nós e através de nós a sua obra, não é uma perfeição impecável, você sabe, eu sei o quanto eu sou falho e pecador, é Deus nos equipando, nos completando, nós somos incompletos sempre, é Deus nos fornecendo e nos provendo de força, trazendo-nos aptidões para cumprir o propósito específico para cada um de nós. Precisamos ser homens e mulheres equipados espiritualmente através de uma dedicação ao Senhor Jesus, de uma meditação nas Sagradas Escrituras, não podemos ser apenas teóricos, se não praticantes desta palavra, que Deus nos faça uma igreja bíblica, que a vida da igreja, a liturgia do culto e da vida, apresentem as Sagradas Escrituras e que a minha e a sua vida seja uma adoração ao Senhor, em obediência a Ele, que Ele seja o centro de tudo, de tudo, na minha e na sua vida, na vida desta igreja do Senhor Jesus. Nós temos tantos motivos para lermos as Escrituras, elas nos fortalecem na certeza da nossa salvação, estas coisas vos escrevi, diz o apóstolo João, para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que nele vocês têm a vida eterna, a certeza da nossa salvação não está na minha performance religiosa, mas está na cruz de Cristo e na salvação que nele nós temos, essa é a nossa convicção, é nele que temos a convicção da vida eterna e da salvação. Nós temos motivos de ler a palavra de Deus, porque ela nos faz sentir a purificação dos nossos pecados, nada pesa sobre os nossos ombros, o nosso pecado foi deixado e deve ser deixado aos pés da cruz do Senhor. Vocês já estão limpos, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, por causa da palavra que eu lhes tenho falado. É ela que nos dá a alegria, a paz, a esperança que precisamos no Senhor. Eu tenho dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este contentamento santo no Senhor, em quem Ele é, na palavra dEle, na abundância, na inerrância, na imutabilidade desta palavra, na riqueza desta palavra, porque porque ela enche o nosso coração de confiança. É por isso que oramos, porque se vocês permanecerem em mim, disse o Senhor Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ela traz orientação às nossas decisões da vida. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, vocês ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, ande por Ele. Ela será sempre o nosso alimento espiritual e como crianças recém-nascidas, disse o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, como crianças recém-nascidas, devemos desejar o genuíno alimento espiritual para que por Ele nos seja dado crescimento para a salvação. É Ela que vai alimentando e satisfazendo os nossos anseios existenciais. Ele é o caminho à verdade e à vida e não há outro caminho ao Pai senão por Ele. E é Dela que procede das Escrituras Sagradas a toda sabedoria de Deus porque a lei do Senhor é perfeita, ela restaura nos a alma, ela dá o testemunho do Senhor para minha vida, para sua vida, ela dá sabedoria àqueles simples no crer, fiéis no crer. Os preceitos que ela contém são retos e trazem alegria ao coração ao obedecê-lo porque o mandamento do Senhor é sempre puro e iluminará os nossos olhos. Eu quero terminar com um convite a você nessa manhã. nós queremos ser uma igreja bíblica. Encontre um lugar calmo e tranquilo longe dos ruídos do nosso mundo, do nosso dia a dia para ler a palavra de Deus de forma quieta, concentrada. Ore antes de começar a ler as escrituras e peça ao Senhor que fale com você, confesse a Ele os seus pecados e confesse o quanto somos limitados para compreender a palavra de Deus. Mas tenha no seu coração uma expectativa sincera de que Ele vai falar ao seu coração. Ore pedindo isso a Deus. Pergunte ao texto. Ore fazendo perguntas a Deus o que o Senhor quer da minha vida, nisso que eu estou lendo, nesse trecho que eu estou lendo da tua palavra. Eu sempre gostei de ter um caderno de anotações dos textos que vou lendo à medida que vou fazendo isso. Isso é muito curioso porque vocês hoje têm os meios mais eletrônicos, podem fazer, o problema é quando perder o celular, salva na nuvem, se chover pode descarregar tudo, mas salva na nuvem. Mas é curioso, faça esse exercício, às vezes eu olho anotações minhas de 10 anos, eu não vou falar muito mais, 20, 30 anos atrás, e eu me delicio como Deus cuidou, como Deus falou, como aquilo foi tão sumamente importante, porque é um enredo, não é simplesmente uma palavra, é um enredo desse falar conosco, desse se mostrar a nós, desse participar do nosso cotidiano, da nossa existência, que não está focado em nós, ele é o centro, de todas as coisas, lembre-se, eu quero desafiá-lo a você que ainda não leu toda a Bíblia, não adianta falar que você acredita se você nem leu, parece o Silvio Santos anunciando o filme, é muito bom, eu não vi, mas assista, vai passar no meu canal, você fala, eu acredito na Bíblia, mas não leu toda, se você ler quatro capítulos por dia, você vai ler a Bíblia um ano, tem a disciplina de fazê-lo, leia as escrituras, faça as suas anotações, as suas dúvidas, pergunta para o pastor Guilherme, se já viram, ele é um grande teólogo, pastor João Paulo, está aqui o nosso professor, pergunte para eles, se eles não souberem, eles perguntam para mim, faça as suas anotações, tire as suas dúvidas, cresça na palavra do Senhor, medite nela, naquilo que você está lendo, depois de se deliciar nela, como o salmista testemunhou, ora agradecendo a Deus, porque ele disse, e a palavra dele é fiel e verdadeira, ele vai falar com você, nós queremos ser uma igreja bíblica, firmada na palavra, praticante da palavra, vivendo a palavra, proclamando a palavra, sendo a palavra que outros possam ler da parte de Deus para as suas vidas, como um testemunho vivo dessa manifestação da graça, que ele nos deixou nela revelado, fica o desafio para você, meu irmão, minha irmã, neste mês de reflexão, sobre a igreja que queremos ser, guarde isso no seu coração, aonde o Senhor o levar, aonde ele lhe chamar para ser parte do corpo, e a nossa alegria é que podemos fazer isso juntos neste lugar, nesta igreja e aonde ele tem nos levado, sermos uma igreja bíblica.